O Brasil querido, vamos enfrentar mais progresso, Dilma é a candidata de Lula, Dilma é a liberdade, Dilma é a mulher do poder, pela primeira vez no Brasil, vamos votar em Dilma, não vamos trair Lula, não vamos trair o povo brasileiro, vamos votar 13, vamos a vitória, que Deus ilumina todos. Vamos agora rezar o Pai Nosso de mão dada, a oração que Cristo ensinou, vamos pedir a Ele, que sensibilize os corações e as mentes do povo brasileiro, para que domingo seja realmente o dia que a verdade venceu a mentira. Vamos dar as mãos. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixem cair em tentação, mas livrai-nos do mal a mão. Até a vitória, é 13, é Dilma, é o Redu, muito obrigado e meu diluminador. A vitória, é o Redu, muito obrigado e meu diluminador. A vitória, é o Redu, muito obrigado e meu diluminador.